Quero que você Preste bem atenção Na mensagem que trago Para o seu coração Vem, que ainda é tempo Pra caminhar com Cristo Não olhes para trás Esqueça o que passou Seus luz apaga da sua vida Todo o mal Caminhe com Ele E um novo horizonte Vai nascer A luz do Senhor Será Sobre ti durante Todo o seu viver Adore ser fiel Ao Senhor que sofreu tudo por você Caminhando com Jesus Você será feliz Você será feliz Jamais será o mesmo Se não voltar atrás Todo o sonho que se perdeu Ele se renovará Jesus vai realizar Mas Deus sabe o que passou Jesus apaga da sua vida Todo o mal Caminhe com Ele E um novo horizonte E um novo horizonte Vai nascer A luz do Senhor Será Sobre ti durante Todo o seu viver Adore ser fiel Adore ser fiel Adore ser fiel Ao Senhor que sofreu tudo por você A luz do Senhor será Ao Senhor que sofreu tudo por você Ao Senhor que sofreu tudo por você Ao Senhor que sofreu tudo por você Amém 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 Obrigado.